Música O renomado cabeleireiro Paulo Freitas fez a abertura do curso de escova para profissionais. Ele conversou com as alunas, passou algumas dicas e incentivou que elas frequentem as aulas até o fim, já que o mercado na área de beleza oferece boas oportunidades. É muito interessante, é possível, já trabalhamos com projetos, tem pessoas que trabalham comigo hoje no salão, que são profissionais conceituadíssimos, que saiu de projeto social. Então tem exemplo na casa de que é uma iniciativa das melhores, é única. Uma das alunas, a Lilian, conta que é formada em administração de empresas, mas está desempregada. Ela, que é casada e tem três filhos, acredita que o fato de ter passado dos 40 anos de idade faz com que seja mais difícil encontrar uma vaga no mercado de trabalho. Por isso, resolveu se inscrever no Fundo Social. Encontrei aqui uma possibilidade para poder me recolocar no mercado novamente. No Fundo Social de Solidariedade, começam nesta semana todos os cinco cursos, que abrangem 14 modalidades. Em novas instalações, a entidade tem agora um espaço bem mais amplo, arejado, que inclui auditório e salas devidamente equipadas para as aulas, como culinária, informática e música. A presidente do Fundo Social está feliz com o início dos cursos e com o grande número de pessoas interessadas. O espaço é muito gostoso, é clean, ele é arejado. As pessoas vão ser bem acolhidas porque o espaço é amplo. Com o espaço que nós fizemos, com muito carinho, tenho certeza que elas irão até o final e poderão sair daqui capacitadas para o mercado de trabalho.